Conforme nós falamos na aula anterior, hoje então nós vamos ver os adjetivos de segunda classe. Falar em adjetivos de segunda classe, queremos lembrar que nós também já vimos, e não é estranho falar dessa maneira para vocês, por conta que na unidade 1 nós vimos os adjetivos chamados de adjetivos de primeira classe. Só quero lembrar de que na segunda declinação, quando vimos lá os adjetivos de primeira classe, o adjetivo se apresentava dessa forma, bônus, bona, bônum. Isto vale dizer que se chama adjetivo de primeira classe porque ele tem o direito, brinco assim com os alunos, de navegar pela primeira e pela segunda declinações, dependendo do gênero a que ele pertence. Se eu quero dizer bom menino, eu vou dizer puer, bônus. Portanto, esta forma bônus, que segue a segunda declinação, concorda com o substantivo menino, que é masculino, que é masculino, e segue, portanto, a segunda declinação. Bona poela, boa menina, para não dizer menina boa. Segue, então, a primeira declinação, eu diria bona poela. Então, tanto o bona quanto o poela seguem a primeira declinação. Se eu quero dizer vinho bom, então, essa forma, poela é para o feminino, assim como nós fazemos a concordância no português. Se eu quero dizer vinho bom, vinho bonum. Então, segue o adjetivo bonum, vai fazer a concordância com o vinho, que é neutro, então, ficará vino bonum, seguindo a segunda declinação, o neutro da segunda declinação. Foi só para lembrar, uma vez que já vimos isso. Na terceira declinação, o adjetivo, ele é chamado de segunda classe, porque eles pertencem à terceira declinação. Por isso, dissemos adjetivos de segunda classe. Os dicionários costumam apresentar os adjetivos de segunda classe de três formas distintas. Uma, a primeira, apresentando uma forma para cada gênero. Exemplo, nós temos celer. Celer. Esta forma, utilizada para o masculino. Celeris. Utilizada para o feminino. E, acelere para o neutro. Três formas. Pode apresentar, que significa veloz, rápido. Aqui você associa com a língua portuguesa acelerador, acelerar, rapidez, velocidade. Então, esta é uma forma que os dicionários apresentam. Está dizendo, ela pode ser masculina, pode ser feminina, ou pode ser neutra, dependendo do substantivo a que o adjetivo se refere. Se for masculino, será dessa forma. Se for feminino, desta. E se for neutro, desta forma. Ainda pode apresentar de duas formas, de duas terminações diferentes. Sendo em I e em E. Estou pegando um exemplo aqui do... Você tem a palavra breves e breve. Ao apresentar desta forma, está dizendo, a forma breve, tanto será usada para o substantivo masculino, quando ele se referir a um masculino, ou a um feminino. E a palavra breve, somente ao neutro. E ainda pode apresentar de uma única forma. Você tem a palavra félix. Felites. Sendo que félix está no nome nativo, felites, no genitivo. Ao apresentar dessa forma, está informando ao estudante de que félix, desta maneira, é utilizada tanto para o masculino, quanto para o feminino, e também para o neutro. Isto é, a mesma forma para todos os substantivos a que o termo feliz se refere. E felites é o genitivo singular de félix. Então, desta forma, ele não deixou de ser um adjetivo, só que ao invés de variar, ele vai concordar da mesma maneira com o substantivo a que ele se refere. E esses adjetivos seguem a terceira declinação normalmente. Pois bem. Então, também essas formas estão bem explicadas lá no e-book, no material, no referencial teórico. O aluno precisa aprofundar um pouquinho. Bem como nas atividades aí de sala de aula. Esses adjetivos, como ou são em português, eles também têm os graus do adjetivo. O que são graus do adjetivo? Quando falamos em grau do adjetivo, estamos... A palavra adjetivo significa, é uma qualidade que se atribui ao ser, homem, bom, etc. Agora, se eu digo, falando em grau, se eu digo, Pedro é estudioso. Você tem o grau normal. O grau normal. Pedro é estudioso. Aí você ainda pode ter o grau comparativo. Quando se compara essa qualidade do Pedro a um outro ser. Pedro ou Pedro com outro ser. Pedro é mais estudioso. Aí você está no grau comparativo. Quando se compara dois seres. E ainda temos o grau superlativo. Veja, se digo, Pedro é estudioso, ele está no grau normal, é também chamado de grau positivo. Normal. Se digo, Pedro é mais estudioso do que o João. Então, eu estou comparando a qualidade de ser estudioso do Pedro com a qualidade de estudioso do João. Pois bem, no comparativo, você pode comparar igualando os seres, que nós chamamos de, na língua portuguesa, de comparativo de igualdade. Quando eu digo, João, Pedro é tão inteligente ou tão estudioso quanto o Pedro. Quer dizer, os dois estão num nível de igualdade de estudos. Ao dizer, Pedro é menos estudioso, eu tenho o comparativo de inferioridade. Pedro é menos estudioso do que o João. Observe, eu estou diminuindo a qualidade de estudioso do Pedro e atribuindo ao João. Ele é menos estudioso do que o João. Você compara as duas coisas. E posso atribuir mais qualidades ao Pedro, que ao João. Então, é o chamado de superioridade, o comparativo de superioridade. Superioridade, muito bem. Quando eu atribuo mais qualidade ao Pedro, que é o João. Pedro é mais inteligente do que o João. Pois bem, eu ainda posso comparar duas qualidades no mesmo ser, no mesmo substantivo. Quando eu digo, Pedro é mais rico do que inteligente. Ora, você tem duas qualidades atribuídas ao mesmo Pedro, ao mesmo ser, e que um é mais do que a outra. Você compara as duas qualidades. Pois bem, no grau superlativo, quer dizer, acresce, aumenta, exagera-se essa qualidade. Pedro é estudioso, no grau superlativo, Pedro é estudiosíssimo. Maria é lindíssima, bom, boníssimo. Então, essas formas, são três os graus aí do adjetivo. No latim, também temos esse grau normal, temos o grau comparativo e temos o grau superlativo. Para formar o grau comparativo, acrescenta-se a desinência tan ou quan antes do termo comparado. João é tão inteligente quanto Pedro. No grau comparativo aí de igualdade, você vai dizer, Ioannis este tan intelligens quam Petros. João é tão inteligente quanto Pedro. Se quero atribuir menos qualidade ao João, eu vou acrescentar a partícula, o advérbio, menos antes do termo comparado. Ioannis este, menos inteligens quam Petros. E se no de superioridade, é diferente um pouquinho. Então, você vai acrescentar-se ao sufixo a palavra Ioannis. Então, se quero dizer inteligente, inteligence. No genitivo, inteligence, pegando aqui, inteligencior. Acrescenta ior ao radical. Ao dizer inteligente, senhor, se traduz por mais inteligente. O sufixo, acrescenta ior, quer dizer o mais inteligentes. O superlativo das palavras terminadas em er, forma-se acrescentando rimos. Então, palper, pobre, palperis no genitivo. Pal-per-is. Então, tirou a desinência, acrescenta-se rimus, ficará, então, palpérrimus. Por essa razão que, na língua portuguesa, o superlativo de pobre, ao invés de ser pobríssimo, é palpérrimo. De máger, é magérrimo. De negro, nigérrimo. Porque a forma dele no latim é níger, termina em er. Os terminados em us recebem a forma íssimos, íssimas, íssimos. Boníssimos. E aí, boníssima para o feminino, boníssima para o neutro. Alguns adjetivos, eles formam o superlativo acrescentando ílimo na parte radical. Isso tem a palavra fácil. Facilis. Veja, terminado no latim, em ilis. Facilis. Dificilis. Dificilis. Similis. Dissimilis. Humilis. Facilis. Dificilis. Similis. Humilis. Veja, forma-se o superlativo acrescentando ílimo ao radical. Então, de fácil, facílimus. Dificilis. 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 Similis. Disimilis. É, dissimilis. E humilime. Humilimos. Por essa razão também, na língua portuguesa, que nós temos o superlativo de fácil, difícil, de semelhante, de diferente e de humilde, dessa forma, facílimo, dificílimo, simílimo, dissimílimo, ou diferente, humilimos. Então, são esses aí os graus dos adjetivos e vocês encontram isso também em toda a referência que nós passamos, além do e-book elaborado pelo professor, com tranquilidade, também bem enriquecido ali com vários exemplos. Próximo capítulo, próxima aula, vamos falar bem rapidinho sobre a quarta e a quinta declinações e daí fechamos a unidade, bem como a disciplina. Música 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 Música